Na rodoviária do Rio de Janeiro, quando eu ia para a Cordilheira dos Andes, seria uma das mais compridas viagens de carona, de ônibus, toda combinação. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, vou compor uma música. E a música vinha. Era isso. Aí vinha o acompanhamento. A segunda parte então vem. Inspirado nesse compasso de sete. Aí seria assim. A terceira parte, essa segunda parte já comecei a fazer em São Paulo. Mas é diferente a divisão da melodia, mas continua em sete. Essa aqui. Sempre em sete. Então, quando eu saí de São Paulo em direção à Cordilheira dos Andes, aí veio a terceira ideia. Essa música foi a primeira música que eu conheci. Que eu conheci das suas músicas. Essa música é, tempos pré-históricos, muito antiga. E realmente, eu quando cheguei em Cordilheira dos Andes, na terceira semana da viagem, é um lugar assim, próximo de Barilote, na área argentina. Eu vi o Lago Puello e o Lago Puello. Aí, ah, que coisa bonita. Ah, que coisa bonita. E aí, 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 ah, que coisa bonita. Isso acontece. E aí, ah, que coisa bonita. Um, ah, que coisa bonita. E aí, 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 ah. E aí, ah, que coisa bonita. E aí, ah. E aí, ah, que coisa bonita. 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 Recém chegado da Europa, onde passei um longo tempo fora do Brasil E quando cheguei de Mariana, fiquei abarrotado de experiências e saudades acumuladas De repente, vi essa ideia transbordante Então, a partir daí, essa melodia já tem a sua harmonia toda na cara Aliás, ela começou aqui, essa música Começou aqui Mas então, tinha que fazer um início Porque a música não pôde começar com isso Então, aí, de repente, veio um esforço, assim, para começar É a proposta Aí, veio esse Aí, vinha Essa parte A gente nunca faz a música cronologicamente Igual a um teatro, igual a um livro, igual a uma peça de teatro É de começar num determinado momento, que é crucial, que é importante Que determina toda a programação A criação Então, aí, fiz isso aqui durante muito tempo Fiquei empolgado com isso Aliás, essa divisão de choro Eu peguei isso com Marcos Valle Não, esse sou eu É a cadência do Doce de Coco, né? É a música Como é que é? É Ah, assim Era isso O Marcos Valle era meu ídolo Aí, eu digo, né? Eu vou agora modular para onde relativo Até aqui O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a preparação Foi chegando O seu processo de criação é curioso, né Ian? Porque você tem temas que são compostos diacronicamente E de forma... Em espaços distintos, né? Então, tem temas que você começa num lugar, num tempo E você vai concluindo em outros Mas tem temas como confluência Que são olímpicos Um relacionamento para que tom que ele vai Porque esse dia que eu te conheci em Mariana Você virou e falou assim Hoje eu compus uma música Eu acordei Eu nem toquei ela ainda Aí você escreveu ela no papel E tocou ali pela primeira vez Eu fui imaginando tonalidade para onde que ia Antes de fazer qualquer melodia E aí a melodia Ela é convidada pela tonalidade Para onde ele tá querendo ir Começa tudo pela tonalidade Para onde eu tô querendo ir Realmente Ele comentou do Beethoven A gente falou que é Beethoveniano, né? Beethoveniano, porque parece um A gente falou que é um Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí eu lembro que eu tinha esse arranjo Essa música Foi um show Eu aprendi muito mesmo E aí 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 Realmente, essa música nasceu com a baixaria total, né? E o Kalim, ele aprendeu rápido também, porque era tão aconchegante para o ouvido, né? Nossa, esse arranjo. Essa é a melodia só, né? Esse é o arranjo, Carlos, é maravilhoso, cara. Ele carrega uma marca sua, ele carrega uma singularidade do seu jeito de tocar, cara, que é fabuloso, bicho. E aí o Kalim, ele tem uma leitura, usando o violão dele, que está delineando a melodia, olhando a melodia como um todo, e está inteiramente por conta do que ele está ouvindo. Tem, inclusive, harmonia e tudo, e o dedo está indo. É muito lindo, cara. E realmente é uma coisa que só podia funcionar isso com uma pessoa que tem extremamente intuitivo, né? Para tocar isso aqui. Aliás, essa música, ela tem como artismo dos baixos, e eu não tinha feito essas músicas todas, eu fiz na rua. Não fiz nenhuma, nem tocando, nem escrevendo. Então... Agora aqui. E o Kalim funciona realmente muito visceralmente, né? Muito. Se está ouvindo uma coisa, eu estou conto o que está ouvindo, e é puro ouvido, né? E o dedo dele é um fiel cumpridor do ouvido interno que você tem na cabeça. E aí... Se eu ficar surdo, eu estou fodido. E ele realmente deixou liberdade para o dedo, mas o dedo estava acostumado com a memória dele, e o dedo obedecendo. Foi uma coisa muito especial, né? Aliás, eu fico impressionado com as minhas músicas soando no violão, né? Porque é uma outra, outro mundo, outra coisa. Maravilha, né, Ian? Aí você vê figuras assim, como o Márcio, se debruçando nessa pesquisa, né? Que ele está defendendo o nível pós-graduatório, dos seus temas arranjados para violão. Isso. Figuras aí como o Luciano Lima, né? Também que está fazendo um trabalho de transcrição. Dentre outros, né? O Carlos Walter. Ex-alunos, assim. Mas eu falei, isso é fantástico. Porque o Ian é uma figura muito querida no meio musical, notório educador musical, autor, didata. Eu me sentia mais próximo dos violonistas do que dos pianistas, sem dúvida nenhuma. Ô Ian, é aquela história que você chegou a ter aula de violão, é verdade isso? É, eu vim no meu diário, porque a gente nunca guarda na memória coisas desagradáveis. E eu também não sou um pianista, eu trabalho com o piano com ferramenta, né? Então... E eu também não sou um pianista, né? 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 Amém. 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 Amém.